A participação da matéria-prima importada na indústria nacional aumentou 18,4% em 2018. O maior percentual desde 2011, segundo a Confederação Nacional da Indústria. Para o economista Raimundo de Souza Neto, a interferência estrangeira no mercado brasileiro prejudica a produtividade nacional. A indústria acaba trazendo um bem importado, ou seja, um insumo, uma matéria-prima importada, para a realização da sua produção interna. Então, isso inibe a aquisição dessa mesma matéria-prima no cenário nacional, no mercado nacional. Ou por melhores condições de negociação, ou por variação do dólar, ou até pela própria qualidade da matéria-prima que vem de fora para abastecer a indústria nacional. Isso acaba interferindo na geração de emprego, na geração de impostos. Então, deixa de gerar emprego, deixa de gerar impostos internamente. Então, sempre que o produto vem de fora, ele provoca um abalo, seja na balança comercial ou seja na estrutura interna do cenário nacional. O mercado internacional tem se expandido cada vez mais e está presente também no consumo dos brasileiros. Agora, não precisa ir no exterior para comprar produtos importados. É possível fazer um bom negócio pela internet. Apesar da alta do dólar, os preços das mercadorias importadas superam as nacionais. Um atrativo ainda maior para o consumidor brasileiro, que nem precisa sair de casa para efetuar a compra. O brasileiro, obviamente, ele busca o tempo todo melhores vantagens para conseguir adquirir bens de consumo a preços acessíveis, obviamente. E o e-commerce é uma forma muito forte, principalmente dos mercados internacionais, baterem as nossas portas. Então, toda hora que você entra em uma rede social, você vai obter chamadas de oferta de produtos. E a maior parte desses produtos vem de outros países. Então, não só os Estados Unidos, mas a própria Europa, a Ásia, os nossos vizinhos daqui da América do Sul, todos eles mostrando produtos, mostrando formas acessíveis de adquirir produtos de boa qualidade e com preços razoáveis. Andria Piai para a Rede Vida de Televisão.